Boa tarde, Rodrigo Tizen, volante do Botafogo. Cara, a torcida tá eufórica, tinha torcedor aí pegando autógrafo, tal, um garotinho, mas o campeonato não acabou pra vocês, né? Tem aí a briga pelo título inédito pro Botafogo, que é um título nacional, né? Só que pra isso vai ter que passar por um grande adversário, que é o Remo, que faz aí uma das melhores campanhas, né, Tizen? É, com certeza. O campeonato não acabou ainda, a gente já comemorou o que tinha que comemorar, conquistamos o acesso pro Botafogo aí, que foi, que é muito importante pra todo mundo, né? Tanto pro clube, como pros jogadores, pra torcida. E agora tem essa reta final aí na disputa do título, né? Então, a gente vai trabalhar forte aí durante a semana pra buscar esse título. O que dá pra falar sobre o Remo aí, que faz uma das melhores campanhas da Série D? A gente não viu muita coisa sobre o Remo ainda, a gente deve ver agora no decorrer dessa semana. Mas, sem dúvida nenhuma, é um adversário também muito qualificado, muito difícil, que tem uma torcida muito grande também. Então, a gente vai ter bastante dificuldade aí pra poder superá-los, mas trabalhando e com o grupo que a gente tem, com a confiança que a gente tá, a gente pode conquistar essa vaga na final. Bom, a gente tem informação que o Remo vence em três titulares, né? Aqui pra Ribeirão Preto. Bom pro Botafogo, né? Eu acho que é um fator positivo, né? Porque os outros jogadores, não que não tenham qualidade, mas talvez não estejam no mesmo ritmo de jogo desses que estão suspensos, né? Então, talvez a gente possa fazer proveito disso. Aí, pra finalizar da minha parte, o jogo aí, você citou a torcida do Remo, jogo que é quente em Ribeirão, quente em Belém, porque as duas cidades aqui em Ribeirão e em Belém faz muito calor, né? Além disso, é o encontro aí das duas maiores torcidas da Série D, pelo menos no que diz respeito ao público, né? Como que vai ser esse encontro aí? Eu acredito que vai ser um espetáculo muito bonito aí, né? E a gente conta com o apoio do nosso torcedor, que nos apoiou até o momento e tenho certeza que vai continuar nos apoiando pra que a gente possa buscar essa vaga na final e, consequentemente, o título. Agora, Rodrigo, ainda na questão da torcida, nas últimas semanas, nos jogos decisivos que o Botafogo fez aqui no Estado de Santa Cruz, na quarta-feira, praticamente, os ingressos já estavam esgotados. Só que não vai ter mais a promoção do futebol sustentável e, até agora, o movimento de torcida aqui no Estado de Santa Cruz pra adquirir os ingressos é praticamente nulo. Você espera, realmente, que o Botafogo consiga atingir, pelo menos, próximo à marca de 25 mil torcedores ou 20 mil torcedores que trouxeram nas partidas decisivas pro acesso? Olha, a gente sempre conta com o apoio da torcida, né? Mas a gente sabe também que talvez seja um valor que possa pesar no bolso das pessoas. Mas aquele torcedor que compareceu ao estágio, eu tenho certeza que vai nos apoiar até o final, vai nos empurrar ali, como toda a torcida do Botafogo sempre fez. Tizem, boa tarde. Eu acho que falar ainda em busca desse título de um relaxamento com o Marcelo Veiga é quase impossível, né? Até porque ele vai cobrar bastante de vocês. Mas como evitar esse tipo de situação? Já subiu, conquistou aquele que era o primeiro objetivo e agora tem um segundo. Mas você acha que tem um relaxamento natural ou isso não vai acontecer? Eu acredito que da nossa parte não aconteça, não, né? Porque um título, um acesso é bom, acho que mais um título é melhor ainda, né? Para os jogadores, para o clube, porque fica marcado na história do clube. Então, não pode haver relaxamento da nossa parte. A gente tem que estar agora com a cabeça voltada para esse jogo, focada. Já comemoramos quando tinha que comemorar. Então, agora é trabalhar com os pés no chão para que a gente possa conquistar essa vaga. A dupla de volantes vai ser alterada, né? O César, infelizmente, está no departamento médico. Você vai ter um novo companheiro. Que, pelo que tudo indica, deve ser o Dudu. Até porque o Veiga já fez essa alteração lá em São Caetano. A presença desse jogador muda um pouco a sua característica? Vocês têm que fazer alguma troca de posição? Isso altera alguma coisa, o sistema de jogo do Botafogo? Não, da minha parte não altera em nada, não. A gente já jogou junto ali. O Dudu também tem uma característica mais de marcação, assim como o César Gaúcho. E a gente consegue se entender bem ali. E um suprir a necessidade do outro para que o Botafogo possa ser beneficiado com isso. Sei que ainda tem esse objetivo do título, mas o seu contrato vem-se no final da Série D. Já teve o início de conversa para você continuar? O presidente hoje, em entrevista, disse que pretende chamar os jogadores para uma conversa, aqueles que têm o contrato contendo no final da Série D. Já houve esse contato, esse primeiro contato com você, Tizinho? O presidente conversou comigo rapidamente sobre isso aí e há o interesse do Botafogo em renovar. Só que até o momento, assim, não fui chamado para realmente assinar o contrato. Mas já teve uma conversa superficial, sim. Você espera ficar aqui ou até por causa desse acesso, muitas sondagens acontecem? O meu interesse é continuar no Botafogo. Fui muito bem recebido aqui. Gostei demais de poder estar jogando aqui usando a camisa do Botafogo. Então, o meu interesse é permanecer. Vamos esperar aí para conversar direitinho com o presidente para deixar tudo certo.